Gente, chegando pra você, condomínio Águas de Igaratá e a frase que diz tudo. Longe de tudo que você não quer, perto de tudo que você precisa. Isso, gente. Ela já resumiu muito bem. Eu tô falando de Águas de Igaratá, pertinho de São Paulo. Você vai num pulinho. 78 quilômetros só. Muito fácil. Pode ir pela Ayrton Senna, pela Dutra. E aí você caiu lá na Dom Pedro I. No quilômetro 10 à direita. Chegou. Coloca no Waze lá Águas de Igaratá, que vai chegar muito fácil. Aí que tal fazer uma visita, né? Sim, fazer visita. Leva a criançada, leva a família. Lá tem restaurante, tem preglaude. Dá pra passar um dia magnífico. Com certeza. Se gostar, você fecha negócio. Agora vamos falar do tamanho dos lotes. De mil a três mil metros quadrados. Quer dizer, aquela casa de campo, hein? Maravilhosa. Cercada de uma represa divina. Exatamente. Então você que quer andar de lancha, curtir, é perfeito, né? Perfeito, perfeito. Vamos falar das condições que é melhor ainda? Sim. São 20% de entrada. Olha isso. E 80 meses para pagar. Sem juros. O valor do metro quadrado é de 80 reais a 120 reais. As melhores condições pra você trazer qualidade de vida pra sua família. Vamos lá. Sem juros. Não pode perder. E é só por algumas semanas. Tem que correr e aproveitar. Então tem que ir lá conhecer, agendar uma visita. Porque eu tenho certeza que você vai fechar um excelente negócio. Agora vamos finalizar falando da frase, corra... Corra já! Águas de Galatá. Pra você. Obrigada. Obrigado.